Depois de assistir esse vídeo, você vai descobrir como nunca mais travar quando quiser chegar naquela gata que você avistou na rua, ou em um grupo de mulheres desconhecidas. Se gostou da ideia, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também comenta aqui embaixo qual a sua maior dificuldade na hora de seduzir uma mulher, que eu vou estar te respondendo da melhor forma possível. Fala rapaziada, aqui é o Nicolas Oliver dos Segredos da Sedução, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como perder o maior medo dos homens na sedução, que é o de chegar em mulheres desconhecidas, ou pior, abordar um grupo de mulheres. Tudo isso através de três coisas que você pode copiar e reproduzir o mesmo efeito. Se você já está cansado de se sentir um covarde de merda por não conseguir chegar em mulheres desconhecidas para iniciar o processo de sedução, então fica até o final desse vídeo. Porque essa também foi uma das minhas maiores dificuldades na sedução, e vou te mostrar passo a passo as três coisas que me fizeram em um curto período de tempo perder esse medo de chegar em mulheres. Então vamos lá, a primeira coisa que me fez perder o medo de chegar em mulheres, foi percebendo que a dor do arrependimento é muito maior do que a dor do fracasso. Então por mais que eu tome um fora ou chegar numa mulher, esse fora com certeza dói muito menos do que ficar travado sem fazer nada, e depois sentir um arrependimento seguido de fraqueza. E cara basta você pensar que não importa se você levar um fora, muito provavelmente você nunca mais vai ver aquela mulher na sua vida, ninguém vai se importar com esse fora que você levou, cada um tem sua própria vida para cuidar. Você não vai perder uma perna ou um braço por causa disso, e outra coisa pare de viver, como se você tivesse tempo de vida infinito, porque todos nós vamos morrer, esse é o nosso destino, então no final das contas nada disso vai ter mais importância. Você quer chegar aos seus 80 anos e se orgulhar dos momentos incríveis que viveu com mulheres? Ou quer se lembrar de ter sido um fraco, seguido de um sentimento de culpa por não poder mais fazer nada a respeito por causa da sua idade? O tempo não volta atrás meu irmão, basta você escolher qual futuro você quer para a sua vida, então aproveita, e dá seu máximo agora para depois não sentir uma das piores dores, que é a dor do arrependimento. A segunda coisa foi, entendendo que a sedução é um jogo, um jogo social, e que ninguém fica bom no jogo, somente estudando coisas teóricas. Você tem que praticar com pessoas e situações reais, se quiser realmente ficar bom nisso, somente através da prática. Você vai conseguir talento e habilidade, sei que no início é assustador, ter que gravar uma série de estratégias de sedução e ir ao campo de batalha, mas é como aprender a dirigir. Tudo no início parece complicado, e parece que você nunca vai se acostumar com tudo, porque você tem que lembrar de passar a marcha, olhar os retrovisores, guiar o carro, embreagem e tudo mais. Só que depois de um certo tempo, tudo isso sai de forma automática, a mesma coisa acontece na sedução, você só precisa começar e manter uma consistência até esse jogo, se tornar fácil para você. Então o conselho que eu dou é, esteja focado em adquirir habilidade, e não em conquistar mulheres, aliás isso vai ser uma consequência, assim que você tiver adquirido habilidade suficiente no campo de batalha, então não seja afobado. Agora eu quero que você preste a atenção, porque eu vou te passar um exercício, que aprendi em um dos livros mais famosos do mundo sobre sedução, o exercício é o seguinte, você vai sair de 3 a 4 vezes por semana, com duração de 4 horas cada saída dessa, e você deve fazer em média 3 abordagens por hora com duração de 20 minutos cada. É claro que você deve adaptar isso para sua rotina e tempo disponível, mas tente seguir o máximo possível, veja que com isso você vai conseguir 12 contatos por noite, 48 contatos por semana e 200 contatos por mês. Isso é incrível, sugiro que você aplique com consistência por 21 dias, pois esse é o tempo necessário para isso se tornar um hábito no nosso cérebro, e começar a ser executado de forma automática. Ao final desses 21 dias, você vai virar uma máquina de pegar mulher, basta seguir esse plano, juntamente com as técnicas de sedução que passo aqui no canal, isso já é um ótimo começo. E como eu quero realmente te ajudar, eu vou deixar aqui abaixo na descrição, o link do vídeo responsável por todos os resultados que tenho hoje com mulheres, através de um método mais detalhado, e isso que ensino aqui no canal não chega a ser 1% do que você vai encontrar lá, Porque senão os vídeos iriam ficar muito extensos e ninguém teria paciência de ver aqui no Youtube, mas como sei que você não é qualquer um e realmente quer virar seu jogo com as mulheres, então corre lá porque não sei por quanto tempo esse conteúdo estará disponível. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que sabe tudo sobre pegar mulher na teoria, mas na prática não pega ninguém. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e fazer parte dessa comunidade alfa. Também siga a gente lá no Instagram. Lembre-se que conhecimento é poder, e até o próximo vídeo. Falou!